Rust São vários produtos aí da loja E também tem o link aí na descrição da loja Não se esqueça aí do Facebook Que sempre sai lá Uns bagulhos muito da hora Então, mano Só um bagulho foda Só clica aí nos links na descrição E deixa o joinha E hoje Saiu lá no Facebook aí a tirinha Exatamente Mas é importante você acompanhar o Facebook Sai coisas importantes Perguntas lá Coisas que a gente coloca lá Muito importantes e tudo mais e tal Não é isso aí? É isso aí Então vamos embora, Grês Bora Combra já Camisa Combra já Caneca Combra já Mousepad Combra já Almofada Para as formas de pagamento Nós aceitamos tudo, tudo Clique em já Clique na descrição Combra já Olha isso aqui, Grês O que é isso? Sei lá O cara tá triste, velho Olha aí O que você tá fazendo, cara? É paradinho assim Olhando pro nada Pelados Nunca, mão no bolso Não sei Não sei O que você quer fazer pelado Que paradão aqui, Grês? Não sei Vou atirar no olho dele Não vejo se tem que funcionar Ó, funcionou, hein? Não tem nada Tem nem pedra o cara, velho O cara perdeu até a pedra dele, Grês O cara perdeu até a pedra dele, Grês O cara perdeu até a pedra dele, Grês Ah, eu não consigo ver direito, mano O sol tá me cegando Tem um cara ali em cima Tá uma névoa do capeta, velho Ó Daqui dá pra ver Ele botou a cabecinha ali, ó Será que vai a gente? Sim, olha lá Tô vendo Aí, tá de arma Acertei um tiro nele Ele caiu? Eu tô olhando lá Não sei Eu acho que Eu não sei se acertei Eu acertei Eu só sei mesmo Quando eu acerto Quando faz Olha, tá lá ainda Acertei mais um tiro Tá atacando coisa aqui na gente Acertei Eu não sei se 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 acertei A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 EU Plata Saia Seu Do Festival Adicione Aba O que aconteceu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A GIерг requests Ai, pô, Cris! O que é que é? Vai, olha pra mim, vamos tirar uma fotinha aqui, vai! Pronto! Vai, mata essa porra, vai! Pô, tomou um retiro, não morreu, arrumado? Três na mira, vai! Três na mira? Ó, ficou lança ali, rapido! Tô roubado! Vai tá brincando com você! Opa, tem um proveitinho do negócio, já tem! O cara tinha uma! Flecha só, Cris! Tá com uma flecha única! Ó, lança! Vocês tão brincando lá? É três, cara, velho, ó! Vamo lá, eu vou brincar também? Eles tão de arco, tenta matar o pelado, Cris! Tão matando o pelado! É assassino de pelado, e eles? Vamo lá! Essa sua mira é muito injusta, cara! Eu não vejo as coisas que você vê! Pô, se eu for com um gol dessa mira... Não gosto mesmo, não! Não gosto! Essa aqui eu consigo fazer um quickscope, com essa daí eu não consigo! Ai, isso aqui não dá pra fazer um quickscope ou não! Esses caras mataram o pelado, eu acho, velho! Será? Não sei! Ele tava tirando pelado, dois caras de camisa azul, tirando um pelado! Tá lá na esquerda, ó, lá! Vou tentar acertar um headshot nele! Acertei! Ai! Acertei no cara! Acertei também! Caiu! Acertei no outro de azul! Esquentou aí nessa cabana aí, ó! Sim! Vou pegar já! Olha lá! O pelado tá correndo dele, velho! O pelado já caiu! Olha o lado da esquerda lá! Ai! Olha, tô vendo! Ai, você passou bem na frente na hora! Reviveu o amigo! Foi embora! Passar por cima aqui! Tão gritando! Sim! Eu não tô no review, não! Você acertou, ele caiu! Acertei? Acertou? Sim! Será que ele morreu nessa casa aí? Não sei! O cara tá todo quebrado, todo aberto! Invadiram essa casa, Cris! Invadiram? Sim! Tá quebrado ali algumas coisas! Acertou mesmo o cara? Aham! Bandagem! Sim, caiu aqui, ó! Ahn! Cheio das coisas, velho! O cara tem um jarro d'água! Ah, tá! O corpo tá aqui! Sim! Eu passei, eu vi um negócio e falei, caraca! Era um corpo ou era uma pedra? Pegue umas carnes aqui, vou comer uma carninha! Que isso? Gabundo! Eu acho que invadir essa casa mesmo, Cris! Tavam quebrados os negócios ali! Invadir? Sim! Cadê? Vamos ver! Vamos ver se tá aberto! Ah, só que a gente não fez um vídeo aqui? Sim, a gente matou os caras que estavam aqui uma vez! Isso aí depois a gente morreu uma vez aqui também! Depois a gente veio cá e os caras ficaram de bunda molícia! Não queria sair da casa! Ahn! Ele foi embora! Encontraram até uma bandeira lá, mano! Ah, acho que não tá quebrado não! A gente tá expandindo, eu acho! Ah, não! Tá aberta lá! É... Eu acho que tacaram até a bazuca, velho! Aqui! Tá aberta aí? Essa casa redonda aqui da direita que tava quebrada, eu vi lá de cima! Olha aqui, ó! Sim, quebraram, mano! Cuidado! Ó! Olha! Tô destruído aqui, mano! Dá pra ser trap, viu? Tipo, cair em algum lugar e não tem como voltar! Sim, invadiram legal aqui a casa dos caras, velho! Depenaram tudo, mano! Depenaram tudo! Não deixaram nada! Vai subir aqui também, ó! Deixa eu ver o negócio aqui! Dá pra subir assim? Não sei! Tô tentando descobrir! Agachei! Deixa eu subir! Ok! Subiram mais! Caraca! Os caras subiram loucamente! Foi uma galera grande que invadiu isso aqui, viu? Porque precisava de vários caras pra dar pezinho! Caraca! Caraca! Fizeram a limpa dos caras, velho! É! Ter gangue tem essa vantagem! Você pode invadir em qualquer lugar alto, né? Sim! Já nós não conseguem! Cuidado! Se pular pra aí talvez não tem como voltar! Sim! Eu não vou pular aí não, mano! Só se for pra dar TP depois! Ai meu Deus! Aquela outra redonda ali também tava invadida! Aquela ali que é onde os caras tava camperando lá!